Nesta semana, o TVE Repórter irá mostrar a vida das travestis em Porto Alegre, a integração no mercado de trabalho, as conquistas sociais e a luta contra a transfobia. Como ser chamada por esse nome masculino, eu me vejo como uma mulher normal. Todo dia uma travesti é acredita e assassinada com violência. O preconceito e a discriminação nada mais é do que falta de informação. TVE Repórter, quarta, 10 da noite. Tchau, tchau.